E aí pessoal, beleza? Bom, hoje finalmente vamos upar hoje, é rapaz? Tô naquela sequência de fazer os kills aqui e já chegou na hora da gente upar Faltam 250 de experiência, beleza? Bom, é... deixa eu ver a batalha, vamos nessa aqui, mas deixa eu ver a primeira missão Eu tinha mudado ela, a experiência no modo ponto de controle, né? Pegar a caixa de aumento de velocidade, isso aqui pode ser feito, mas vai demorar, mas pode ser feito, né? E essa aqui não vai dar pra fazer porque eu vou numa CM Bom, lembrando que eu vou comprar o kit furacão quando eu chegar nos cristais que ele vale, que é 164 mil Bom, vou entrar nessa batalha aqui, que é a que tá mais cheia e já já eu voltei Bom, galera, entrei aqui no mapa do ano novo lá, né? Feliz ano novo o nome E vamos tentar fazer os kills, deu a travada básica, sempre dá a travadinha, né? Errei o tiro Aí nem sempre acontece, sou obrigado a falar Isso aqui acontece muito Ai, garoto, tá achando o quê? Você vai ver mim mesmo, velho? O quê? Não, sai daqui seu cara de pau Que vagabundo, mano Tá bom, vamos com calma que a gente consegue fazer os 25 kills Eu devo estar com uns 350 kills No evento aí, né? Uns 350 Que eu fiquei, eu tô jogando no sábado de manhã No caso eu fiquei sexta-feira Jogando muito tempo Mas não cheguei naquela lista doida lá Então eu devo estar com Uns 350, quase 400 Mas acredito que se der tudo certo Se minha net não cair Se o jogo não parar de funcionar Eu consigo sim fazer os kills Já que ainda falta um dia e um pouco ainda Um dia inteiro e depois quase outro dia inteiro, né? Quase roubei o kill Mas aí, mestre do caos Morri, já era É Tá bom 4 bar 2 Salve Amaterasu E bolinha rasteiro Mais um pra nós Deixa eu deixar a mina Eu preciso pegar um meio de velocidade, né? Deixa eu pegar uns aqui Vagabundo do go Você vai vir mesmo, velho? Levei outro Eu vou ali em cima Deve ter aumento de velocidade ali Tem aqui, ó E gelinho Ferrou, o gelo não morreu Ih, todo mundo contra mim Olha isso Ah, não É, aqui acho que não deu muito certo, não Salvei Jucan The Best BR Salvei, mano É nóis Salvei também É o Witch É isso mesmo Eu falo, Witch Witch 803 Salvei, mano Ó o bolinha rasteiro Meu amigo Daniel GT Vai tomar Daniel GT Tomou Vamos lá Já falta 150 XP, hein? Vamos ver quanto de cristal a gente vai ganhar Esses cristais vão ajudar a gente a comprar o kit Lazaren Então, ai, 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 ai Vem de butuca Esses cristais vão ajudar a gente a comprar o kit Furacão Ele custa, acho que 164 mil Já estamos ali com basicamente 140, então Faltando só 24 mil Pra gente conseguir o kit Ih, rapaz O amiguinho Você vai morrer Morre aí Ai, olha, é isso aí O pessoal não deixa em paz Todo mundo contra mim Mas tá bom, vamos lá Galera, eu tô jogando nesse mapa aqui já há um tempão Joguei sexta-feira à noite E não caiu gold nenhuma, galera O pessoal tá gritando aqui em casa Tá com visita aqui O pessoal não cala a boca É difícil Mas tá bom, vamos lá Só vou gravar esse mesmo Porque eu já gravei alguns Aí nesse dia agora Ai, caramba Não, não vai dar não Não vai dar não Não vai dar não, velho Não vai dar não Morreu antes de me matar O quê? Como é que ele não morreu? Tá de hack Peraí Oi, White Meu amigão Não Lazaro, hein Por causa de pau Então, galera No caso, eu joguei muito na sexta-feira à noite E tô jogando agora no sábado de manhã E não caiu nenhuma gold, mano Nenhuma Cego Acho que eles diminuíram a sequência da gold Só pode Já que vai ter um dia dez vezes mais E colocaram o resto dos outros dias Sem chance de ela cair Ele não atirou em mim Não vou atirar nele, não Menino maluquinho Toma Ô, bolinha Faz se não, bolinha Que esse bolinha? Não era amigo? Só porque eu te matei aquela hora lá Opa Ainda ganhei um killzão Valeu aí E o bolinha White Olha o Lazaro, hein Traíra Seu traíra Vamos lá, galera Falta 100 XP, basicamente Tem que morrer mesmo Tem que morrer Double Não, um só Mas tá bom Ih, rapaz Eu prefiro sair com kill Do que sair com nada, né E eu não consegui fazer o kill ainda É brincadeira, é brincadeira 100 XP em 100 100 XP Pra gente upar Ih, se ele virar pra trás Eu tô ferrado Deixa pra lá Não me viu Haha, tô aqui Ele veio pra trás Você viu, né Vocês viram que ele olhou pra trás Falou Cadê esse cara que atirou em mim Vai morrer agora Só que eu já tava lá Do outro lado Ele tá ali Ele nasceu por ali Eu vou sair daqui Strong Toma aí Opa Double kill Ah, lá vem M2 M2 drugado, hein Vem M2 Nós dois somos M2 Vamos ver Só que ele tá com dois drug E eu tô sem um mais, né Aí eu me feirei Mas eu tenho uma mina protetora Que ele dribla Ih, lá vai o cara lá Oh, oh, oh Ih, Lazaren Virou, olhou pra mim E falou Hum, que presa fácil Vamos lá, vamos lá 60 só de XP Derrubou o kill do Mahmood Ô, Lazaren Olha a minha sorte Vocês estão vendo, né Eles andam uma Não deixa eu quieto um minuto É meu Sai daqui, seu cara de pau É meu também Roubei dois kills dele Ele vai ficar Devozão no chat Foi bom aí, velho Ih Morri Três, hein, galera Mais três kills A gente consegue Opa Próxima patente Eu não lembro o nome, né Mas tá de boa Ô, Bonnie Viu Eu não queria acertar de propósito Ou porque eu errei mesmo Tô com 63 destruição dupla, galera Tô ferrado pra fazer os 800 Mas eu vou fazer Vou fazer Preocupa não O pessoal não morre Se ele for mestre no trovão Ele me mata daqui Se ele for mestre Ele vai me matar daqui Ferrou Opa, my name e alguma coisa Pra pegar ele Matei o my name Dois, velho Faltam dois Faltam dois Um Pum Quer dizer Falta um Um Ainda Eu realmente achei que eu ia upar Fazendo o double Opa Eu sou o segundo Segundo tenente Chupa essa manga aí Eu sou o segundo tenente Ganhei 7.800 de cristais Falta quatro minutos Eu fico até acabar Acho que vou Valeu, galerinha É nóis Eu peio, eu peio Tô julgando demais Esses fins de semana Mais double kill pra nós Vou ficar aqui até acabar Pra gente ganhar o cristalzinho Olha que lazaro, hein Fez eu bugar Ô, Jukan Faz isso não Cara de pau Ganhamos 7.800 cristais E agora sou sub Subtenente não, né Segundo tenente Não vamos voltar não, né É bom, né Tomou só um aí Valeu Davidson Nino É nóis Nasceu um cara ali que eu vi, tá Eu vi, mas não vai dar pra eu Pra eu tentar matar ele, não Deixou uma mina aí Pra cercar o caminho dele Mais um kill pra nóis Vamos embora Opa Cai não Ih, rapaz Que problema Ferrou Morri Tô em quarto lugar Não tô mal, não Cheguei aqui A batalha já tava rolando Já Soulte America Memem É ele mesmo Aí sim Ih Caramba, tá drogadão O cara, o cara tá atacado Bata Valeu Eu ia perder um kill Se ele não me matasse Eu ajudei ele E ele me ajudou Salve destruidor também Que entrou na batalha Destruidor Mito Mito Valeu Vagabundo Gelo Cara de pau Esse mapa é bom É mesmo pro gelo E pros chamas Bem bom Pessoal só nasce embaixo Se você correr um pouquinho Você colocou um tanque mais ou menos rápido Acabou pra você Tem problema nenhum Pessoal tá gritando ali Eu não tô gostando Tá gritando E sabe que eu tô gravando Eu fico puto Fico atacado Quando acontece isso Mas nem Miss Matheus Tá mandando o pessoal chorar lá O cara tá puto O cara tá atacado Opa Foi mal aí, rapaz Eu vou tomar um Ou dois Eu vou lá Eu pulo lá Eu tenho coragem Aqui tem coragem Não deu muito certo, não Olha o tamanho da criança aqui Mori Falta um minuto e meio Vamos ganhar uns cristalzinhos Demolidor Deixa eu ir embora, Demolidor Solte a América, Memem Ih, esse ricochete é chato, hein Eu vou te falar, hein Se divida Foi mal, maluquinho Menino maluquinho Não vai dar, não Olha a mina Opa Alguém caiu numa mina Opa Alguém caiu numa mina Que isso aqui Que double kill de mina foi esse Mais um pra nós Ó, fiquei em terceiro por enquanto Ó Olha lá, dá Ficado de pau Matou Vocês viram? Fiz um double kill de mina ali, mano Sou mito mesmo Davison Davison Nossa Quem acertou esse tiro aí Lá em cima? Ah, mas eu vou levar um kill Que? É, tá bom Vou tomar do white aqui, ó Ó Aquelas arremas Cada de mula Onda salve Já salve Pro Davison, né Jukan Bolinha Rasteiro Witch Destruidor Toma South America Error Tá bom Quarto lugar Tá bom Mais 300 e poucos cristais Deixa eu ver se tem mais algum amigo Tem não Vamos sair Bom, galera O vídeo foi esse Deixa eu ver se abriu alguma coisa Pra gente comprar Vamos ver Kit Ciclop Vulcão M2 Também Olha que legal E o resto É proteção Que eu não tô aí Bom, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Tamo quase lá Falta Praticamente o que? 15k Pra gente comprar o kit Furacão Bom, galera Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo